Música Abrindo o vídeo de hoje, vamos falar no nosso curso de atado de moscas sobre padrões de iscas artificiais versus moscas. Nós temos dois padrões diferenciados de conceitos, os aplicados em iscas artificiais, como esta aqui que eu fiz, um padrão feito em resina de poliéster, feito um molde em material inerte, no caso eu usei o gesso, ok? E fiz esse padrão aqui, como este aqui, e como este aqui, feito em madeira entalhada, ok? Feito aqui em madeira entalhada, um padrão considerado aí uma réplica, ok? Um padrão conceituado, eu não vou ficar aqui vendendo peixe para quem trabalha com vendas de isca artificial, mas quem é do ramo, quem conhece peça esportiva, sabe batendo os olhos que padrão de isca artificial seria esse ou outro qualquer, ok? O fato aqui é que já fui consultado por pessoas na internet, inclusive um rapaz do Amazonas, que está fazendo a sua formação acadêmica em engenharia de pesca, sobre quais seriam as melhores iscas artificiais ou moscas que funcionariam melhor, e ele vai defender uma tese com esta teoria, a efetividade da eficiência de iscas artificiais ou moscas para pesca, alguma coisa sobre este padrão. Fiquei muito honrado de saber, ajudei no que pude, e o meu conceitual de hoje foi justamente abrir um parêntese entre o nosso curso de atado que foca mais para o atado de moscas, como se encontra aqui, do que iscas artificiais, coisa que eu já fiz há muito tempo atrás, né? Então, eu, em um grupo que participo, houve um levantamento de fato que era, talvez, muito difícil se fazer uma isca artificial utilizando um espinho de paineira, né? Um espinho de paineira, para quem não conhece, ela é uma planta, é uma árvore frondosa, existe de várias colorações, creio que é amarela, branca, rosa, não tenho mais certeza se em outros tons, mas, dependendo da espécie, o espinho pode chegar até 7 centímetros, vamos dizer assim. As que eu tenho aqui na minha área, chegam a 3, 4 centímetros. Então, com esses espinhos, eu elaborei o conceitual manjubinha. O conceitual, já diz o nome, vem a ser um conceito de montagem de uma isca artificial, saindo um pouco fora do nosso contexto de atar moscas. Mas, lembrando que o meu conceitual principal, como vim da isca artificial para o fly, eu trouxe muita bagagem do trazer o conceito da isca artificial para dentro do fly, ou para dentro da moscatada. Então, eu procuro colocar, agregar cabeças em streamers, trazer caudas e outras coisas, mas, como foi no mino ou cauda flexível, né? Aqui eu tenho o exemplo aqui de um peixinho, vamos dizer assim, de uma mosca, que tem a cabeça muito trabalhada para uma mosca. É uma mosca do tubo, como esse sardinhão também eu trabalhei aqui. Então, isso traz o quê? Um mix, uma mistura da isca artificial com o atado de mosca. Ele pode ser mixado, sem você perder as características puristas, vamos dizer assim, tão defendidas por algumas entidades de classes aí, que abominam certos tipos de moscas, que é um direito de todos não concordarem com tudo. Por isso, o mundo democrático sempre vai ser melhor, não é? Com isso, eu desenvolvi esta filosofia, unindo dois espinhos de paineiras e entalhando a mão com a minha faca, que eu tinha feito já há muito tempo, uma faca no estilo japonês, chamada Kiridashi. Com isso, nós temos a facilidade, podendo ser também entalhada com estilete ou com outra coisa qualquer que vocês consigam afiar, tá? Mas, no caso, eu utilizei os materiais que eu já tinha e me utilizava para as confecções das minhas iscas artificiais para chegar a um padrão que vou apresentar a vocês, né? Seria um juvenil de truta arco-íris, mas usando o conceitual manjubinha, que foi a forma que eu batizei este conceitual aqui, tá? Utilizando o espinho de paineira. Mas só posso fazer com espinho de paineira? Você pode fazer com qualquer material, acrílico, plástico, tá? Você pode fazer com resina de poliéster, resina epóxi, durepóxi, madeiras de N tipos, tá bom? Existem várias maneiras. Quem gosta e se atrai também por iscas artificiais e moscas, que eu sei que tem muita gente ainda que assiste os vídeos aí e gostam, duas modalidades de pesca, né? Da isca artificial, como também a isca de mosca, no caso, ou isca natural, tá? Eu sou aberto à modalidade de pesca. Eu pesco de todas as formas, tá bom? Então eu não tenho preconceitos vinculados a só uma modalidade, tá bom? Eu sou uma pessoa aberta nesse sentido. E isso é bom porque a gente consegue ser criativo e ensinar não só quem gosta de atalho de mosca, mas quem também, abrindo esse apêndice, gosta também de isca artificial, tá bom? Bom, iniciando a última camada de epóxi sobre o padrão juvenil de truta arco-íris, ok? De forma que o mesmo fique bastante resistente e atinja a qualidade desejada a um padrão de isca artificial ou betilure, ou como vocês gostam aí de mencionar esse tipo de isca, né? Eu já fiz variados padrões de betilures, isca artificiais. O primeiro dia eu executei o desenho e separei os materiais, que no caso foi um processo que gerou comentários no grupo Tucuna Fly, grupo que eu estou administrando, convidado pelo amigo Paulo Borcaro. E o espinho de paineira é utilizado para fazer algumas moscas, né? E surgiu o conceitual se existiria a possibilidade de fazer isca artificial com este padrão de espinho. E já existe gente fazendo, tá? O amigo Wanderly Cardoso já está fazendo, ele já faz isso já tem anos, alguns diversos, alguns diversos e alguns popias com espinho de paineira e já estava desenvolvendo algumas iscas com o espinho de paineira. O projeto de um plugue deste tamanho, de isca artificial, ele não requer grandes trabalhos. Como esse foi feito em dois dias, poderia ser feito até em um dia. Até pelo tamanho da peça ser de 50 milímetros ou 5 centímetros. É uma peça bem simples, não tem rátler interno, ou seja, não tem chocalho, tá? Não tem sonorizador interno. É um padrãozinho seco, muito simples, feito num padrão de conceitual, de construção, muito simples. Acabamento feito com folha de alumínio, não foi entalhado a cabeça, tá? E aplicado o olho 3D e a armadura também muito simples, a parte onde vocês têm o pitão de cauda, de barriga e da cabeça. Muito simples de fazer, fácil, requer só um pouco de habilidade e conhecimento de causa, que isso pode ser adquirido hoje em dia em sites, revistas especializadas sobre esse assunto e em alguns fóruns também que se destinam a apresentar esse padrão de conceitual de handmade lure ou iscas feitas de forma manual. Eu vou trazer a vocês aqui que este material inusitado pode ser não só o spin de paineira, como também a chapa de balsa convencional que nós encontramos, né? ou outra madeira muito similar, né? Que tenha esta leveza e macieza, né? Cortamos uma tira, é, uma tirinha, e com esta tira é só modelar o padrão seguindo algum modelo pré-existente ou desenvolvido pelo construtor. só existe esse material mapeira para fazer, não. Existe também a possibilidade de você usar até o cabo de uma escova de dente, esta aqui, né? Está quebrada. É só cortar, aplicar a ferragem, seguindo o passo a passo deste padrão, modelar aqui, ou pintar, ou acrescentar aqui a folha de alumínio, seguindo algum raciocínio meu ou de outra pessoa qualquer, e vocês têm uma esca artificial, ok? Então, existem N materiais. Outro material aí, quem tem dificuldade de encontrar uma balsa, ou outra madeira leve, é se utilizar, por exemplo, até de palitos de sorvete, reciclando materiais de novo na natureza, né? Aproveitando o que já tem aí e vai ser descartado. O palito existe em vários padrões, né? A gente sabe. Se juntando vários, se consegue obter uma estrutura corporal. Aqui nós temos esse outro padrão de palito aqui. Se juntando dois, três, a quatro, vocês têm mais ou menos a estrutura do corpo, né? E o shape está quase aqui. Daqui dá para fazer até dois plugzinhos pequenos, né? Existem plugs de vários tamanhos. E aqui eu tenho alguns antigos meus feitos em resina, ok? Feito em resina. Eu... Perdão. Eu modelei a forma, fiz a forma, fiz o padrão, e como a resina que eu usei, ela não tinha forma interna, eu tive que desgastar isso na Dremel. mas funciona, o conceitual finalizado funciona. É um outro material também interessante de se trabalhar, tá? É fácil de se trabalhar, não tem grandes mistérios. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, aqui se encontra finalizado, de forma muito simplória, um padrão que foi feito com uma resina, tá? Feito com uma resina de poliéster, modelado numa forma simples, feita com gesso. Eu não usei forma de silicone. Hoje em dia nós já temos o silicone que se pode fazer matrizes muito melhores, né? Aqui nós temos um outro padrão também feito de resina. Existe o estucalho interno. Então nós temos variadas condições de colocar... iscas artificiais em padrões bastante interessantes feitas em casa que eu assinei embaixo feitas com madeira de obra, madeira de pinho reciclado. Aqui ainda existem projetos antigos que se encontram aqui feitos num padrão diferenciado que eu modelo ou modelava em duas partes. Como vocês podem ver aí, em duas partes, tá? Aqui dentro ainda vai ser toda escavada para se colocar todos os itens necessários. É fechado e depois aplicado a barbela e a pintura e os acabamentos. Existe então um padrão mais elaborado com cabeças entalhadas ok? Que eu não finalizei mas este padrão aqui ele é feito no conceitual japonês existe várias metodologias de se fazer iscas artificiais esta aqui é um conceitual ok? Que eu aplico uma fita dupla face para unir as duas peças ainda virgens sem a modelagem sem o shape e depois é feito o entalhe destas partes todas é lixado e depois é feito a ferragem a marcação das ferragens a colocação de barbela existem padrões que são feitos inversos com a curva virada para cima como se a truta tivesse isso aí é uma imitação de uma truta estivesse morrendo é um padrão de isca artificial de uma truta existe em escala menor também esses padrões eu não finalizei eu deixei de lado a isca artificial eu fazia as minhas existe vários conceituais aí que eu aplicava que me identifiquei aqui é o espaço para se encaixar a barbela muito similar a desse padrão aqui que é encaixada também com acrílico nesta cavidade aqui que é escavada ok? existe padrões aí para quem aprecia o conceitual de isca artificial existe metodologia de se criar em duas partes ou se criar só o shape se fazer o talho como foi feito nessa um processo mais fácil faz-se o talho aqui central se aplica a ferragem e coloca-se a barbela faz-se a finalização com pintura previamente para selar a madeira com selante depois você usa um prime depois você usa existe várias metodologias aplicar fita fita de alumínio que se podem aplicar dois pedaços externos e o interno ser então escavado para se colocar aqui os lastros o rátling ou o chocalho ok? e depois aí se fechar o padrão este aqui não foi finalizado também foi uma época da minha vida em que eu me dediquei a construir e pescar com iscas artificiais feitas em casa uma forma uma forma de você conseguir obter padrões de iscas diferenciados né que podemos fazer réplicas usando barbela de PVC de cano de PVC né você pode conseguir padrões que só você mesmo fazendo na sua casa né aplicando conhecimento de causa você chega a este conceito espero então com este relato sobre um apêndice nas iscas artificiais que podem ser feitas de forma caseira né ou artisticamente falando vocês agreguem um pouco mais de valor e conhecimento de causa a pesca esportiva é um universo gigantesco de exploração e estudo eu confesso a vocês que ainda não sei nada sobre pesca esportiva e a modalidade do fly fishing ainda estou por desvendar e descobrir inúmeras maneiras e conceituais que existem no mundo e que ainda vão ser descobertos e aplicados com sucesso finalizando então o nosso vídeo nós temos aqui na minha morsa já finalizado o padrão conceitual mano-jubinha com a pintura de um juvenil truta arco-íris podemos trazer em qualquer outra pintura ou qualquer representação de qualquer peixe dependendo do que você precise aplicar aí de acabamento certo? se aproximando mais para peixes de água salgada ou de água doce ou forrageiros como queira o padrão que eu aqui finalizei ele possui aqui um atrativo a mais que é uma cauda trabalhada aqui na garateia traseira para criar mais uma harmonia aqui junto ao conceito não sei se a maioria dos pescadores ou fabricantes de iscas artificiais adotam esta metodologia mas não deixa de ser um um contravés de fly para a isca artificial como da isca artificial para o fly eu acho que o potencial de um sardinhão de dois anzões como este aqui que é uma mosca de fly como também este padrão com duas garateias material plástico sólido pesado que não vai ser conseguido arremessar por uma vara de fly mas sim por uma vara de bait de isca artificial como também o padrãozinho mino cauda flexível ok que é uma mosca e pode se aproximar aí de outros padrões de iscas artificiais ok só que este sendo arremessado por uma vara de fly o que eu quero dizer com este vídeo propriamente dito é que polêmicas vão sempre existir dentro do conceitual peste esportiva o que eu acho que é bom e válido e saudável é sempre evitar críticas negativas mas construtivas não ficar debatendo a demagogia de materiais agregados a mosca ou a isca artificial ou ambas o importante é que seja funcional seja artístico para alguns casos que não seja prático de se fazer em quantidades absurdas mas que seja levada em conta a pessoa que fez o tempo que ela fez e o intuito que ela fez muitas vezes a gente cria moscas ou iscas artificiais que não são feitas para ser usada em larga escala mas sim para um capricho pessoal de poucos ou até somente da pessoa e isso muitas vezes não acontece este respaldo quando assim apresentado a público e fazem com isto muitos bons e talentosos brasileiros se calarem e se aventurarem a mostrarem seus trabalhos feitos com materiais alternativos ou materiais não tão nobres e isso mascara uma positividade que deveria ser levada em conta fica aí o meu alerta para quem faz as críticas negativas e o meu aplauso e o meu tirar de chapéu para quem realmente faz as críticas no sentido positivo ok um grande abraço a todos que estão me prestigiando até o próximo vídeo e o próximo vídeo